Chamar a atenção para o autismo, consciencializar e dar a conhecer às pessoas terapias e métodos de trabalho é o objetivo da iniciativa Unidos pelo Autismo, dinamizada por Eduard Pizarro e Carla Fernandes em Penafiel. Queremos que a população em geral, nomeadamente a população do Norte, conheça o nosso grupo, os Amantes de Saturno, que é um grupo que lida com o autismo diariamente na internet e no Facebook, e dar a conhecer a toda a gente o que é a realidade do autismo. A pouca divulgação sobre a doença fez nascer este projeto, que conta com a participação de várias associações e especialistas. O autismo é uma doença comportamental que existe em crianças e adultos e que se refere a problemas de interação social e comportamental. poderá ser ligeiro, como poderá ser extremamente grave, poderá ser funcional ou não, poderá ter problemas cognitivos. Do programa da iniciativa fazem parte, por exemplo, workshops, debates e caminhadas. No dia da consciencialização do autismo, a 2 de abril, vão pintar Penafiel de azul. Vamos ter a iluminação de um edifício público, vai ser a Câmara Municipal Penafiel, vamos aderir ao Light It Up Blue, que é um evento internacional, e vamos tentar que os comerciantes todos da cidade adiram à causa, colocando vitrines todas de azul e iluminação azul. Vamos pedir também à população penafidelense para colocar algo azul nas varandas e também iluminem os estrios das suas casas. Iremos ter também no dia 2 de abril a entrega de um prémio, que será o prémio denominado Os Amantes de Saturno, que é um prémio que vai, digamos assim, valorizar ou premiar quem mais fez pelo autismo no ano de 2011. A Câmara Municipal, a Associação Empresarial, o Clube de Convívio e Cultural de Penafiel, o Play Life, o Penafiel Parque Hotel, o Centro ABC Real e a Associação Vencer Autismo foram as instituições que se associaram a esta causa que já começou a 17 de fevereiro e que até 2 de abril tem como objetivo despertar consciências.